Oi pessoal do vídeo de hoje, nesse vídeo como tá no título eu vim tá fazendo uma comparação entre o WhatsApp do iPhone e também o WhatsApp do... Gente calma aí que eu esqueci de começar a gravar a tela no outro telefone. Comparação entre o WhatsApp do iPhone, do iOS e também entre eles dois, quer dizer, o WhatsApp do iPhone, do iOS. Comparar ele com o WhatsApp Fold, não, o WhatsApp iOS Fold. Não, Fold iOS gente, eu sempre confundo aqui. Bom, já tô começando aqui a gravação no outro telefone e aqui ó. Eu tinha colocado, na verdade assim, tinha um vídeo que eu fiz aqui, eu acho que foi sobre a última atualização do Fold WhatsApp, eu não sei se foi sobre isso. E uma pessoa comentou esse comentário, faz a comparação do WhatsApp do seu iPhone com o do Fold iOS WhatsApp, por favor. Então, eu coloquei aqui na comunidade perguntando se vocês queriam que eu fizesse. E, enfim, teve muita curtida e muita gente, muita mesmo, pediu pra que eu fizesse esse vídeo. Então, por esse motivo eu hoje tô trazendo esse vídeo. Então, é isso gente. Vamos aqui então comparar os dois WhatsApp. Em questão da aparência, entendeu? E ver aqui então. Eu vou entrar aqui no outro telefone. Pronto, eu já tô aqui no outro e agora eu vou entrar aqui no meu. Deixa eu deixar o celular um do lado do outro pra ficar mais fácil pra mim. E aqui, olha, como vocês tão vendo, aí já tá aí na tela inicial. Então, eu vou mostrar aqui. Ah, e só lembrando gente, não tem como ser idêntico, porque idêntico mesmo não tem como. Não tem jeito, é só você comprando mesmo um iPhone. Não tem jeito. Então, indo aqui na opção status, olha, pra vocês verem. O nome status fica no mesmo local. O nome privacidade, né? Onde você vai definir quem pode ou quem não pode ver seus contatos. Seu status, quer dizer. Só que aqui no Android, você tem que clicar naquele sinalzinho ali, ó. Você tem que clicar aqui. Nossa, minha seta tá perfeita. E aqui ele vai te dar a opção privacidade do status. Então, no Android é assim. A opção, o nome aqui, privacidade, não funciona, tá? E aqui, olha, você... Aqui outra coisa que não tem, olha, quando você posta um status no Android, ele aparece só essas três bolinhas. Não aparece a camerazinha e o lapizinho, igual aqui no iPhone. Então, você tem que clicar nos três pontinhos e aqui ele vai te dar a opção de recortar, colocar um vídeo de mais de 30 segundos. A opção do lapizinho e ali, sim, é o sinalzinho da câmera, pra você colocar uma imagem ou vídeo. E aqui, olha, quando você vai ver o status, olha aqui pra você ver como é que fica. Tá ruim? Não tá no dia bom pra ir trabalhar? Fica em casa, sua vaca do caralho! É, continuando aqui. Aí, aqui no iPhone, esse fundo, se você tá vendo aqui no iPhone, que fica com esse fundo cinza e no Android fica com fundo preto. Então, isso é uma coisa que eu acho que também não tem como deixar igual no iPhone. E aí, lá em cima, olha, você consegue ver a setinha parecida com do iPhone. Aqui embaixo, olha, não é parecido. Tá vendo a setinha que tem aqui no Android? Não é parecida. Porque, como eu disse pra vocês, não tem como ser idêntico. Quando você clica também, olha, só que aqui no caso é porque eu só... Aqui, olha, aqui também é diferente na atualização, né, nos seus status, fica totalmente diferente essa parte aqui. Aqui, agora vamos entrar aqui na tela de conversa. Na tela de conversa, lá em cima, tem a setinha e ali, aqui no iPhone, tá aparecendo que tem quatro mensagens. Nesse WhatsApp Fold, agora chegou a função do contador de mensagens. Então, ele também tem, só não tá aparecendo porque não tem nenhuma mensagem que eu não tenha visto aqui no Android. E clicando aqui no contato, olha como é aqui no Android e como é no iPhone. E aqui, olha, no iPhone, você clicando na... Pra chamar... Gente, eu tinha esquecido que quando faz ligação ou recebe ligação, a gravação para, então por isso a gravação parou. Continuando, então não vou mostrar a questão de chamada, mas aí, como você pode ver na tela de conversas, é parecido também. Não vou falar que é igual, mas é parecido. Aqui, clicando aqui no símbolo de figurinha, olha. Os emojis aqui no iPhone, tem que clicar aqui no teclado. Deixa eu... Colocar aqui os mesmos emojis. Eu ainda não decorei onde fica os emojis aqui. Aqui também é diferente. E aí, aqui, ó. Acho que era isso que eu tinha que mostrar aqui dentro da tela de conversa. Clicando lá no maisinho, pra você ver como é que aparece. Bem parecido também. E agora aqui, ó. A gente indo aqui na opção ligações, ele não é parecido, é semelhante. Aqui no iPhone aparece ligações e no Android aparece chamadas. Aqui perdidas, aqui tem a opção pra você filtrar meio que assim as perdidas e todas, né? Coisa que aqui no Android não tem. Você clicando aqui, vai aparecer os detalhes da chamada. Aqui também no iPhone fica de forma diferente quando você clica pra ver os detalhes. Lá aparece o maisinho no Android. No iPhone também, você clicando, você pode selecionar qual é o contato que você quer ligar. E aqui também você pode colocar a nova chamada e você escolhe pra quem você quer ligar. Isso no Android. E aqui, olha. Deixa eu ir aqui na opção conversas arquivadas. Como fica. Tá vendo? Não é igual, mas é parecido. E aqui, olha. Dando mais aqui, falando aqui agora ainda sobre a tela de início. Você pode ver aqui que tem o botão pesquisar, o botão editar, a folhinha lá com lápis é bem parecido. O nome aqui conversas. Aqui a diferença é que no Android tá escrito em inglês. A opção pesquisar tá escrito em inglês, aqui na barrinha de pesquisa. Mas tem aqui a opção novo grupo. No Android tem a opção nova transmissão. Que no iPhone é lista de transmissão. E deixa eu ver aqui no final se tem... Bom, é isso gente. Eu acho que é praticamente isso. Eu acho que eu não tô esquecendo de mostrar nada pra vocês. O que tinha pra mostrar basicamente era isso. Gente, dando continuidade aqui onde eu tava. Aqui na opção configurações. Olha, aqui é diferente porque aqui no Android vai ter as opções de modificar. Pra você modificar o seu Fold iOS. Então vai ter aqui a opção MBA Preferences. E então aqui a partir dessa opção que você vai encontrar essas aqui que são iguais do iPhone. Então você vai encontrar e ver que é bem parecido com o iPhone. Bom, aqui olha, deixa eu clicar em conta pra ver se é parecido. Não, aqui é a mesma coisa basicamente. Só conversas aqui, não muda nada. Gente, mas eu acho que é basicamente isso que eu tinha aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu voltar aqui na tela de conversas do Android. Ah, e aqui ó. Quando você arrasta assim, tá vendo igual eu tô fazendo? Aparece igualzinho também, olha. Lá em cima só aparece o nome Conversas. Só que continua aparecendo o ícone de nova transmissão e novo grupo. Quanto no iPhone só aparece a opção Conversas. A folhinha com lápis e o botão ali de editar. Gente, mas é basicamente isso. O que eu tinha que mostrar pra vocês era isso mesmo. E qualquer dúvida mesmo que vocês tenham é só colocar aí nos comentários. E deixar o like no vídeo também que ajuda muito no crescimento do canal. E é isso. Beijão pra vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, coloca nos comentários. Que eu vou estar fazendo o possível pra trazer o vídeo pra você. Tchau, tchau.